Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Project Zumboid na sequência do episódio passado, eu não vou nem fumar porque eu tô ensanguentado e é besteira e daqui pra frente a gente vai trabalhar com machete e mano, vai espirrar sangue pra tudo quanto é lá, então não vou nem perder tempo fumando, vai ter que ter essa redução de crítico aí mesmo de 30%, tem que trabalhar com isso aí mesmo daqui pra frente, tá, porque essa arma aqui é muito boa pra deixar passar, eu vou tentar mostrar pra vocês, como vocês podem ver, estamos no dia 18, né, passou acho que dois dias porque tivemos um probleminha aí de tempo, né, tava uma tempestade e depois veio uma nevasca na sequência, então tive que me esconder aqui por um tempo, aquela ali vai ser nossa cobaia pra mostrar, ih rapaz, aí veio todo mundo, nossa senhora, de onde veio essa galera? então eu quero ir buscar o Franklin, né, o Franklin ficou abandonado lá, vamos ver se eu consigo aqui demonstrar o poder da criança, vamos ver se a gente rola uns críticos aqui mesmo com, toma, toma, vem mais, toma, toma, caiu, morreu, morreu, vem mais, caiu, a chance do crítico com o zumbi caído é muito mais alta, tá, quer ver, vamos ver se vai dar o crítico aqui, ó lá, tá vendo, ó, esse é um detalhezinho aí do machete aí vou tentar jogar isso aqui no chão pra ver se eu repito a dose mesmo com chance de crítico reduzida, pânico extremo e tal, é uma arma aqui, mano, ela é muito boa, é rápida, ó lá, vamos tentar, 3, 2, 1, nice, muito bom vamos desmontar tranquilão, joga fora até parece que eu ia conseguir controlar essa turbo que veio pra cima aqui, tão rápido assim se eu tivesse com o pé de cabra, jamais aí tem um detalhe, tá, o machete ele é muito resistente, tá, a condição dele tava no talo aqui, ele é extremamente resistente, tá, ele tipo, eu acho que ele tem o dobro, eu acho que é o triplo da resistência da katana então você consegue, eita, pomba, tem zumbi demais aqui, nossa, veio todo mundo você consegue dar muito mais dano, né, com o machete do que com a katana, porque a katana ela vai quebrar bem antes pode vir, galera vem mais nossa, que delícia esse crítico, próximo aí não, pô não vem assim que eu não gosto, eita, pegou de baixo pra cima, rapaz de baixo pra cima é vai pra lá manda esse inimigo pra cima de mim toma se tivesse com o pé de cabra, vocês acham mesmo que ia ser possível ter feito isso aqui que eu fiz agora? impossível, mano impossível, meu personagem, ele é muito ruim de combate mas muito ruim mesmo tô vendo se tem alguma coisa de bom aqui, mas parece que não é, não tem mesmo vou acabar limpando ali os zumbis todos, ó tô todo ensanguentado deixa eu dar um psit aqui porque pode ser que tenha entrado zumbi na casa matando zumbis assim, tudo ah, não, Marcelo, aí você vacila aí, boa nice vai pra lá, tia toma tomou um crítico tomou um crítico, nunca mais vai esquecer essa daí ah, muito bom tem uma arma boa, mano putz, mano faz muita diferença tem zumbi batendo dentro da casa? pode vir todo mundo, mano pode vir, faz fila indiana toma esse aqui demorou um pouco mais pra morrer, hein 4 hit é muito esse aqui também 4 hit já é demais, já no máximo 3 hit passou de 3 hit tá errado eu tô meio eu tô meio antidepressivo já já começa a baixar já o caramba, não para de vir o que é esse espetado no cara? é uma tesoura vem 1 2 3 ok 3 é bom uma tesoura e um relógio mas eu já tenho 1 2 é, tá sendo 4 mesmo o pânico e o e o stress não ajuda eu vou tentar derrubar isso aqui no chão pra ver se rola um crítico 1, 2, 3 e pimba eita é bom demais vamos lá vamos desmontar isso aqui desmonta tudo ó o zumbi vindo tudo bem eu sou multiuso eu desmonto e e mato zumbi vai pro chão que é mais fácil de matar e gasta menos arma toma e não é que eu limpei mesmo? na brincadeira aqui trocando ideia é, limpei mais ou menos escondido atrás da da casa, né aqui do lado de cá é floresta então a chance de ter zumbi aqui é baixíssima muitos zumbis, né tem zumbi mas tem bem pouco vamos lá um de cada vez lei de onde? ah lá, mano você não vai me morder não não consegue chegar ó, faltou aquele crítico, hein toma caiu fica em cima dele fica em cima dele veio mais um opa, fica em cima deles levanta não volta esse aqui levantou maldito show tem alguma coisa nos corpos nada madrugada dos mortos nesse episódio eu quero ir buscar o Franklin mas eu tô me divertindo aqui né, tô dando troco acho que entram um zumbi dentro da casa, tá ó lá, ó eita ui, que maldito tava no cantinho esse aqui então toma olha, ele não morreu filha da mãe quase, hein foi quase e aí, meu chapa toma na nuca do lado de dentro eu sou muito mais forte, hein não esqueçam disso né, do lado de dentro eu não tenho pânico do lado de fora aí diminui bastante, né mas o meu meu status de stress é sempre vai me atrapalhar não vai ter jeito, não né, mas não é nem pelo fumante, tá é pelo hemofóbico mesmo o hemofóbico é um traço que não vai te ajudar né, mas como o desafio era exatamente esse então tá tudo certo deixa eu ver se não tá vindo ninguém atrás não mas eu prefiro por aqui que aqui eu sei que tá seguro toma nossa que delícia vai pra lá, mano vai pra lá, barbudo nossa, agora eu matei zumbi pra cá você acha que eu matei mais zumbi agora aí, tava escondidinho aí sim faz um psit pra se tiver alguém próximo olha vem cá vem cá vem cá vem cá ah, errei tem que pegar na cabeça tá bom tô me divertindo acho que eu vou ir buscar o Franklin só amanhã acho que eu vou limpar a rua aqui e talvez eu comece já a rasgar umas roupas pra ir treinando costura porque eu não achei agulha ainda mas eu posso ir subindo a minha skill de costura não tem problema e pegando linha quanto maior a minha skill mais linha eu vou pegar rasgando roupas aí tem uma tesoura ali eu posso utilizar ela já pra cortar as tiras de couro também e aí eu já vou treinando a habilidade não é o ideal né, começar a treinar sem agulha mas já vai adiantando já aí, eu limpei mesmo desmonto, desmonto a câmera por mais que desmontar a câmera vai me dar um monte de tranqueira né ou não, só deu sucata só sucata olha aí galera limpei a vizinhança madrugada dos mortos eu queria ir naquela casinha tem uma edícula ali né do lado de fora vamos ver o que tem lá de bom ah, vocês devem ter reparado que o jogo parou de dar aqueles freezes né, que tava dando acho que de 5 em 5 segundos no vídeo eu descobri o que que era na penúltima atualização não foi nem na última na penúltima atualização desabilitou sozinho o Vsync né, e aí pro Project Zoom Boy tem que deixar habilitado mano, pra gravar ele não aceita o CBR né aí gravar em VBR quando fica escuro fica horrível a qualidade é, mano são detalhes que eu não preciso ficar entrando aqui mas que tá resolvido tá resolvido eu me matei, mano troquei qualidade troquei configuração mexi em bitrate fiz de tudo e no final das contas era o jogo que tava desconfigurado acontece coisas de coisas de quem grava vídeo não sei se que assistem não precisa se preocupar com isso o que nós temos aqui de bom dá um martelo se dá um martelo aí eu respeito, hein barra de metal e placa de metal não, não me deu um martelo tudo tranquilo aqui dá pra traçar uma tranqueirinha aqui, né que eu tenho aqui na minha mochila pra traçar café, cereal minha lata de aveia eu já comi metade dela então deixa aí sabe o que eu deveria deixar na casa? eu deveria deixar o galão de combustível o galão de combustível ele tá me atrapalhando muito na mochila ele é muito pesado e eu não tenho porque tá carregando ele porque o Franklin tá aqui perto eu vou voltar na casa e vou deixar ele lá olha, eu acredito que dá pra ir buscar o Franklin e voltar ainda hoje pra fazer uma limpa nesses um opa, tá vendo? tinha item aqui sim a vitamina pela metade pra mochila opa a filha da então galera o zumbi me arranhou me arranhou na mão eu tenho chance de tá infectado a gente vai ter que trabalhar com essa possibilidade de agora em diante eu tenho chance de tá infectado deixa eu rasgar essa camisa aqui já rasga tudo logo realmente eu vacilei tá? voltei pra pegar o item ali não fiz o giro pedi pra morrer né? foi um arranhado tenho chance de tá infectado sim, tá? não putz ai mano e agora? um pouco de dor deixa eu tomar um analgésico não adianta, tá? não tem pílula nada vai te salvar tá? se você tiver infectado os panos sujos pode jogar fora tomar o analgésico aqui pra diminuir um pouco essa dor pô, o pior é que eu voltei pra colocar o galão de combustível se eu tivesse só ido isso não tinha acontecido vou jogar ele aqui mesmo na máquina de lavar tá aqui ó vou jogar ele na máquina de lavar bom galera não tem jeito tá? tá arranhado né? eu tenho aí 7% de chance é bem baixa a chance acho que é 7 se eu não me engano é 7 o corte é 25 é um pouco mais alto mas eu não gosto de ficar sofrendo não por antecedência tá? quando eu tomo um arranhão assim de grátis tá? eu já me retiro aos meus aposentos pode largar tudo no chão aí as coisas deixa eu fechar aqui a porta e vou meter exercício aqui e deixar os dias passar vamos ver como é que vai se comportar essa brincadeira aqui tem zumbi lá embaixo droga peraí deixa eu matar os zumbis aqui rapidão pra ajudar ainda tem zumbi lá embaixo batendo na porta como é que tá a durabilidade desse cara aqui? tá onde é que eles estão? deve tá na porta é, tá na porta de entrada tem quantos? nossa quase que eu tomei outra mordida de grátis mas muito de grátis mesmo ó, mas eu tô com daninho sem... ah, eu fiz exercício droga esqueci, mano eu fiz os exercícios e desci pra ver os zumbis mas eu precisava atirar ela da porta não tem jeito aí, pô deu um crítico mais você vê, né como a arma é boa mesmo com todos os estados pior possível ainda mesmo assim matou o zumbi uma só muito forte mas eu tô eu tô triste eu tô triste a situação é tensa e complicada dormir fadiga ok mais dor pode descansar meu filho pode descansar se subir ali o iconezinho verde ali, ó já era de doente já era pode chorar chamar a mãe acabou, gente acabou a série vamos lá acelera só não pode subir o icone verde ali por enquanto tá tudo ok eu acho que como eu sou doente eu fico zumbificado aí no máximo umas 48 horas eu acho que eu tô chutando muito alto eu tô chutando muito alto tô gastando aqui vamos ver por enquanto nada ainda vamos ficar aqui até o dia 20 não consigo dormir agora consigo eu não gosto de ficar sofrendo não, tá? eu já o que eu posso amassar aqui de comida eu comei essa aveia, né? é bom que ela tem bastante proteína já me ajuda aí nos exercícios você tem que manter uma certa quantidade de proteína também não é só ingerir proteína e fazer exercício não que você vai ter o bônus, tá? tem que dormir aqui acho que acabou minha água dia 19 dá pra exercitar mais uma vez ainda tranquilo não tem como ficar doente de frio, né? porque a temperatura tá boa e eu tô me exercitando bastante vou dormir mais uma vez não agora que não dá pra dormir vou aproveitar e vou ir lá tomar água pode beber pode encher a garrafa acho que eu não vou conseguir dormir por causa da dor deixa eu tomar aqui um comprimidex analgésico eu não tenho certeza do tempo que demoraria pra eu ficar doente como eu já sou propenso a ficar doente deixa eu acelerar aqui pra diminuir um pouco essa dor pronto já dá pra dormir mas eu acredito que já teria subido o ícone já tá safe tá safe tá safe tá vou ficar mais um dia né se eu exercitar aqui aí dia 20 a gente vai lá buscar o Franklin coitado tá abandonado lá o Franklin ninguém liga pra ele escapei hein escapei agora é certeza que eu escapei tá tranquilo tá tranquilo tá safe rapaz é o famoso cu na mão né o negócio foi feio boa mas foi mano foi muito nossa não era pra aqueles eu tinha certeza que não viria zumbi por baixo esse foi o problema né a certeza né 11 da noite dá pra dormir exercitar mais uma vez esse é o problema a certeza de que não viria o zumbi você nunca pode ter queria saber como é que ele passou ali sem eu ter visto 2 e meia dá pra exercitar mais uma vez ainda tá dormir mais uma vez e aí a gente volta amanhã nem dá pra dormir ainda aí boa bom beleza tô enchendo minha garrafinha d'água vou-se embora cadê meu machete venha pra cá e deixa eu jogar essa sucata fora esse pano pode ir pra mochila nunca se sabe deixa eu tomar aqui um antidepressivo que eu esqueci de tomar se eu precisar movimentar material fica mais rápido se você não estiver triste tristeza não te mata mas te deixa lento na transporte de material né transportar material entre entre containers vambora eu não vou mais brincar não tá eu vou ir lá buscar o frank logo de uma vez só que pra fazer isso tem uma galera aqui fora eu vou ter que né chamar esse povo pode vir gente pode vir pior que quando você quer chamar eles não vêm né e quando você não quer parece zumbi de tudo quanto é lado tudo bem é assim mesmo que funciona o projeto zumbóide você tem que se acostumar eu tô ainda anestesiado tá porque a série ia acabar de graça tá a série vai acabar em algum momento tá mas não do jeito que ia acabar tá aí não como eu vou vir com o frank aqui por baixo então eu vou chamar os zumbis que estão aqui ó e eu vou levar eles lá pra cima vou tentar pelo menos né começando a subir zumbi aqui do nada aqui ó o tanto pulou ó tá ninja pode vir gente pode vir pode vir pode vir quem se perdeu aí ó tô aqui ó olé caramba o volume da música tá muito alto aqui pra mim agora não dá pra baixar o jogo travou ai meu Deus do céu faz isso não pô já é susto demais por um dia só vem comigo gente vem comigo vem comigo vem comigo certo deixar eles atrás dessa casa aqui acho que é o suficiente ó acho que é o suficiente ok não venha zumbi pela frente por favor tranquilo pulei eu tropecei de novo mano onde eu machuquei agora na mão acho que é outra bandagem eu posso tirar já é que eu não posso esquecer que eu sou um desastrado né vou correr aqui acho que essa bandagem eu posso revolver oxe eu nem vou mano o carro tá aqui acelera 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 acho que dá pra passar por aqui agora dá pra baixar o volume aqui meu Deus do céu vou ficar surdo aqui mano ii travei na árvore prestando atenção no volume aqui agora dá pra tirar essa bandagem né um pouco de dor mas dá pra aguentar né Franklin Franklin não pois é Franklin é o carro tomou um comprimido aqui analgésico ah mas eu tô o exímio motorista hein espero que tenha dado certo tá espero que eu tenha puxado os zumbis lá pra trás lá porque deixa eu passar por aqui por aqui foi por aqui que eu vim né eu preciso do Franklin eu preciso das ferramentas que estão no porta-mala dele deixa eu ver se deu certo parece que deu hein ó ó quase limpinho tá vocês tudo bem vocês eu mato pode vir tá todo mundo convidado só colocar meu carro aqui na minha garagem na minha casa nova né porque no apocalipse zumbi só pegar só pegar que é seu e agora agacha Marcelo quantos vieram nessa brincadeira 3 4 5 pelo outro lado acredito que ninguém pra cá gente pra cá pra cá pra cá pra cá tem que virar aqui ó na esquininha que aí o barulho fica aqui atrás toma toma porra 20 aí pô 73 já derrubando fica em cima dele é pra ficar em cima do cara sai sai porra matou um pelo menos aí boa vontade de bater hein meu amigo pode se aposentar já pô toma toma será que deu certo? acho que foi hein ah filha da mãe querendo me pegar na curva toma morre 17 é sacanagem fica aí pô não mandei levantar ok em volta tudo tranquilo deixa eu basculhar aqui em volta antes de desmontar esse relógio né a estratégia deu certo pra ir buscar o Franklin levei os zumbis pra cima deu um olé neles show tem zumbi aqui ok agora eu posso olhar com calma qual que é a situação aqui do do Franklin posso mesmo? deixa eu ver pra cá tranquilo tranquilo pra cá também deixa eu ver como é que o Franklin tá aqui que faz tempo que eu não olho a situação dele e pausa né freio dianteiro direito tá zoado condição geral 60% qual que é a qualidade do motor do Franklin? 57 63 ruído levando em consideração que o máximo acho que é 105 tá acima da metade né o resto tá tranquilo ok o Franklin tá bem mas aquela visualizada em volta tem ali ó 2, 3 lá em cima tá mas dá pra mexer aqui acabei fechando de volta tava aberto mano o porta-mala putz eu posso ter perdido algumas coisas o porta-mala já tá zoado já silver tape silver tape só eu tenho não sei que tinha mais coisa culinário já li não entendei porque tá aqui mecânica volume 2 medicina 3 ok condor pressão minha tá vindo uma nevasca hein dia 20 de fevereiro quase acabando invernão invernão brabo né tá quase acabando tá agora eu vou aproveitar pra rasgar roupas tinha uma tesoura aqui já vou aproveitar ela que eu já rasgo as rasgo as de couro também tem que ficar de olho aqui né pra não tomar um surprise ia ter a opção de já deixar no chão né ninguém me viu ainda cadê a tesoura tinha uma tesoura aqui deixa eu ver se eu acho ela coldre tava por aqui tá no carro né também no carro tem pô viajando eu não tenho cinto né até agora eu não achei um cinto é verdade tenho duas tesouras na falta de uma aí beleza agora vamos produzir linhas só chegar em cima rasgar tudo e acelera é o que não der pra rasgar tem que ser de couro né e aí é na tesoura é bom que eu já deixei a maioria dos zumbis todos né em cima um do outro bem bonitinho só tem que manter os corpos ali em cima no alcance começar pelos jeans só tenho esse jeans rasgar tudo tá no relógio tá vendo agora é hora de um puzzle skill gente é o momento só que os pesos aqui atrapalham muito né esse monte de peso ó o tanto aqui de zumbi pra rasgar a roupa ó o calor subindo porque tá rasgando a roupa não dá pra rasgar esse aqui porque tá zoado a cueca também não rasga se tivesse mais alguma coisa pra rasgar já teria aparecido aqui ó rasgar é porque só tem um acho que não apareceu a opção quantas linhas duas linhas até agora muito bom tá bom ou não tá beleza aqui ó subir em cima desses caras aqui tudo passar o sarrafo quatro ah esse aqui tinha uma tesoura também eu vou trazer pra mochila aqui que eu vou acabar usando já já tem alguma coisa de jeans aqui pra tem tinha quatro na verdade é muito pano né a minha luva foi pro saco mesmo teve jeito não não teve salvação pra minha luva como é que tá o pano minha habilidade aqui a costura eu tenho que aplicar né é verdade tinha esquecido esse detalhe eu só tô pegando linha aqui a toa preciso costurar é o que aumenta a chance de pegar a linha né quando você tem a costura alta mas recortar as roupas não é verdade eu tinha comibola 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 mas tá bom pega mais linha aí que depois nós vamos precisar pra upar a costura eu até preciso da agulha não tem jeito mas eu aproveitar que tá aqui pega logo tudo né beleza uma e meia da tarde rasgar todas as roupas deveria valer pra tudo a opção né tudo bem três linhas total cinco sete né total essa luva aqui ela tá melhor que nada né pode vestir melhor que nada não é a de couro mas também não é nada a última rodada aqui quatro linhas acho que só faltou os panos agora né aqui ó meia rasga tudo só tinha duas também pronto resolvido um pano um pouquinho de costura quase nada quase nada tudo isso aqui eu peguei 5.25 mas eu acho que só upa quando encontra a linha eu não sei eu não sei agora eu tô posso tá falando besteira tá mas precisa da agulha né se quiser upar mesmo precisa da agulha pronto chega de rasgar a roupa e essa saia aqui tá maluco? pegando roupa aí à toa? quer vestir a saia? pô joga as tiras total de oito linhas tá vendo? continuou em 5.25 o nível da costura é isso aí galera é o que tem pra hoje próximo episódio deixa eu até abrir aqui o mapa vamos lá essa casa aqui já foi essa aqui não foi essas duas eu fui já né eu fui já pô achei que já tinha marcado essas duas já foi e aí agora falta essas cinco né só que aqui tem um murão entre essas duas casas aqui vai dar um pouco de trabalho porque provavelmente eu vou ter que passar por essa rua chamando todos os zumbis dessa rua aqui né porque o muro é aqui e aqui né o muro é dos dois lados aqui passar por aqui levar eles o máximo que eu puder sair pra longe e depois voltar por baixo e pular o muro né pra invadir essas cinco casas aqui que faltam mas tá bom tá ótimo quase foi GG né foi quase foi quase beleza galera finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou o Tchau, tchau.